A CIDADE NO BRASIL 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 Meus dizer... Não tem uma senhora que está na verdade. Mas... Ou seja, o nome é uma senhora... E olha que vocês acham que o motivo... Agora... Nós vamos ouvir essa história... Até a hora estar com a gente... O que é o que é o que é? E aí? E aí? o o Não há nada de manutenção. Até a sua vida. E enquanto ele é vencer, ele é um nisso. E parece que os outros. Dizem que o domiciliano é o que você sabe. O que é? O que é fora de domiciliano? O que é isso? Você é o que é? Você é pesados, é um, 15 anos. Você é um, 20 anos. Eles falam. Eles não somos. Awww. Salto também naiously no final do pérrum, Só que ele quer querer a palavra para a는데... a olha que tá olhando lá! o Dustin escreveu, Adriana Zanotto. 진짜, já âgilei a ver soátia. E o combate antes, 馬你要 dizer assim, escalar em pego em direção, esmere fazer sin AUD. Mas, sim, então, agora... O que é isso? Não há mais ninguém, os acordos de vocês. Eles falam que diga muito. Eles falavam por uma mulher de mim. Muita daí? Muita disso vamos ver. Os acordos deles? Eu, o que eu acabei de falar comigo? O que eu acabei de falar comigo? O que aconteceu? Eu acabei de falar. O que está tudo aqui? Ele é um negócio que nãoureau. Eu acabei de falar comigo. Eu acabei de falar. Eu acabei de falar comigo. Então, vamos lá, vamos lá. Mãe, Mãe, Mãe. o que é isso? que é isso? que é isso? que é isso? que são os interessantes? que é isso? que é isso? que é isso? e você quer que as pessoas que estão, eu não consigo ver? Se avisa que isso se arrumasse na penetração, o hormônio é um excessivo e oxido. Se avisa que ele chegou a tentar, que ele estava a dar uma opportunities para ter uma морada. o que fazer sim? São o que fazer um bairro do mal de um câncer é muito baixo é uma coisa coisa que não fez Então vai ser feito aqui na Gesellschaft Ha um câncer l e a guerra é uma câncer é um câncer é pra você mas o que a guerra é왜, é a verdade Essa é a pessoa. Ele vai tomar o seu corpo, por que tem a ser minha vida. Mesmo que você não tenha que fazer a verdade. Mas o que você quer dizer, nós temos que os outros. Nós vamos lá, nós vamos lá. Vamos lá. Nós temos que nos ensinar, nós vamos lá. Nós vamos lá. Nós vamos lá. Nós vamos lá. Não é ilha, não é ilha, não é ilha, Mحمada e o Resulullah. . . . nao 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 Isso não é problema. É isso. É isso. O que é isso? Isso é o importante. É isso. É isso. É o problema. Isso. O que é só o meu melhor material lá? É uma salida aqui E houve que ser o que é E o que é? Nós não precisamos ter conhecido com a program El Law & O Hadro Não vai ter visto o que é Não vai ter visto O que é que é que é O que é que é O que é que é O que é o que é que é Então eles não conseguem Ela é Então eles não conseguem O que é verdade Ele�를 me passt à reflexão pela guerra Você sabe que os federam estão assim eles saem do Yaman ele sabe que eu tinha que chance de energia Esses são esl bruxos Sim... Você precisa Cristina Sim Cada pessoa você está forte. Ela cliente é o trabalho. Vocês não seewam. Essa é a barata de ir. Vocês não podem saber a barata todos. Vocês não. Eles são como mudançar. Vocês não podem ter nada. Vocês não podem ter nada disso. Vocês podem ter igreja. Eles não podem ter podido. Eles não podem ter mais. Nós não podem ter igreja. No! Mas os seus irmãos que no seu filho não respondem. Foi que não era para você. Clique, olhou o pai. Aqui fiquei lembrado. Não a garrafa que eu não teria. É a dinidade que não há. Olha a estrada como o Senhor Jesus. O Senhor. Soitras a ser fechado, o Senhor Jesus, o Senhor Jesus Cristo. Isso é, assim como o Senhor Jesus Cristo. Vê um do Senhor Jesus Cristo. Vê outro Deus. ele, mas muitoante. ele era uma forma de conversa antes que ele não tinha nem o Brasil. ele diz que ele não viu o papo. mas ele é sálida, o que ele liga é o que ele o que ele é, o que ele é, ele é o que ele não conseguiu. e, eles não têm sido para que não possamos para que não possamos na mão olha isso o verdade, é isso o que faz isso é que isso o que é o que mais é que se inscreva ele para o nosso o que os ensinam a gente do um rosto com o nascimento ou aquilo que desistiu e desistiu e o ilha que ele está tirando ali com ele tem o que ele está chegando. O que você tem que procurar com ele do que ele está fazendo um trabalho assim, ou um nome de claimado. mas não é? Não é? Ainda não, não é? Mas por quê? Parce que nós podemos continuar. Também encontramos inúdices. Aí nós podemos ver eles não precisamos. Não. Preciddas. Isso é isto que estamos esperando a vida real. Muito bom. Nós pela igreja necesita mais excited que temos que fazer. E você vai tentar passar. Mais para nossas mãos e muito mais outras. Mães só quisermos e mais Teamkal É isso que temos aqui rapidamente. A gente vai se derrubar sem apriendo do padrão, a gente vai entrar no nosso. Não é searchem a gente antes de apriendo o que você pudesse. Eu não sei se tá, tá? Foi padrão, abrimos. Quando a gente vai enviar a fita de entrada, eles vão se Wahabar. Eles vão se ver como ela virou em Corandone. Estão com a lei e a gente vai fazer. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?